Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Pessoal, eu venho hoje responder algumas perguntas e explicar algumas situações que as pessoas ainda estão confundindo. Beleza? É sobre colocar os meus produtos para vender no mercado livre e para vender pela Shopping. Hoje a gente vai falar sobre isso. Gostaria que você ficasse no vídeo para que você entenda, inclusive, alguns pontos de algumas pessoas falsificando produtos. E esse deve ser o principal motivo da gente não pôr nessas plataformas de venda. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa, desculpa um pouco a iluminação. Está um pouco mais escuro, já que está tudo fechado por causa do frio. Na minha região aqui já está fazendo bastante frio. Tanto é que eu estou usando aquecedor aqui dentro do quarto. Não muito forte, mas para deixar uma temperatura mais amena, mais tranquila para minhas aves. Mas isso eu vou colocar para vocês no finalzinho do vídeo. Eu coloco para vocês verem como é que eu uso aqui o aquecedor. Beleza? Agora vamos lá para o que interessa. Márcio, por que você não põe seus medicamentos homeopáticos para vender na Shopping? Isso é uma pergunta que está acontecendo muito aqui no canal. Tem um amigo aí que sempre pergunta. Resolvi responder e vou aproveitar, deixa, já para falar também sobre outros produtos homeopáticos, outras pessoas vendendo e também sobre produtos que não são homeopáticos e pessoas estão confundindo com produtos homeopáticos, tá? Então vou deixar isso bem claro aqui para vocês. Primeiro, não coloquei para vender na Shopping nem no Mercado Livre, mesmo sabendo que às vezes facilita a questão do frete, porque existem algumas falsificações, tem pessoas falsificando os nossos medicamentos, tem pessoas falsificando outros medicamentos homeopáticos e eu gostaria que o meu fosse exclusivo. Para que eu possa garantir a qualidade do meu produto, você só vai conseguir comprar comigo. Até outra pessoa revendendo o meu produto não tem, não existe. Se chegar alguém para você disser, eu tenho a mesma fórmula do Lobão, eu vendo o mesmo medicamento do Lobão, é mentira, beleza? Só isso, mentira e ponto. Pode acontecer, como já falei no vídeo anterior, a pessoa usar aquelas fórmulas que a gente ensina no nosso canal. Pode acontecer as fórmulas que o pessoal vê no canal do Flávio Mendonça, um abraço aí para o grande Flávio Mendonça. Ah, eu tenho as fórmulas do livro do Flávio Mendonça. Beleza, excelente, ótimo, uma ótima opção. Porém, não são os meus medicamentos. Eu gosto de deixar isso bem claro, porque os meus são mais, digamos que, completo, entre aspas, que depende da situação. A gente formula um medicamento de acordo com a sua necessidade. E os meus medicamentos geralmente têm cinco, às vezes até seis, componentes em um medicamento só, para que ele seja mais amplo, sirva para mais coisas ao mesmo tempo. Deixando isso bem claro. Beleza? Não tenho nada contra quem vende, nada contra outras pessoas que vendem, mas cada pessoa tem a sua formulação. Então, nunca vai ser igual ao do Lobão, como o do Lobão nunca vai ser igual ao de outra pessoa. Porque eu já falei, a gente cria o produto de acordo com a necessidade da pessoa, e cada um gosta da sua quantidade ali de componentes. Tem pessoas que usam um componente para cada doença. Tem pessoas que, conversando comigo, falou, Márcio, você é idiota, você é besta. Está deixando de ganhar dinheiro. Faz igual eu. Eu vendo um produto para a coxidiose, um produto para a salmonela, um produto para a colibacilose, um produto para não sei o que, ou seja, um produto para cada doença, no qual o cara formula o medicamento com um componente, e vende pelo preço praticamente ali, de um produto meu, por exemplo, que tem seis componentes. Então, o cara acaba ganhando mais, porque ele vende um para cada coisa, e aí força você a comprar um kit para servir para cinco doenças. Você compra cinco produtos. No meu caso, seis, sete, oito, dez doenças, você compra apenas um produto. Porque eu já coloco componentes que abrangem as doenças de um todo, de um ponto de vista geral. Então, tem pessoas que fazem isso realmente para ganhar um pouco mais. Digamos que eu venda o meu produto mais caro, eu venda ali por R$90,00. Mas são seis componentes que vai abranger várias doenças. Aí você vai lá em outra pessoa e compra um produto com um componente vendido a R$60,00, R$70,00. Se o cara vender seis produtos para dar o meu, o cara ganhou muito mais do que a venda de um produto que eu vendi. Então, vocês têm que prestar atenção nisso aí. Outra coisa, tá pessoal? Existem uns produtos homeopáticos bem baratinhos na Shopping, baratinho no Mercado Livre. Só que assim, será que é garantido, né, esse produto, é um produto garantido? Barato demais, você desconfia da qualidade. Eu desconfio da qualidade. Será que a pessoa está fazendo igual isso que eu falei, vendendo um produto para cada coisa, e por isso consegue vender mais barato? Sem contar que o frasco também, se não me engano, é 10ml, 20ml. Então, são frascos menores, tá? Mas, cada um, cada um, beleza? Existe um determinada pessoa que vende, e parece até que agora está outras pessoas revendendo, até canais parecem que vão fazer parcerias sobre isso, que as pessoas estão confundindo muito e muito me procuram para saber sobre esses produtos. Pessoal, eu vendo medicamento homeopático, eu posso falar sobre os meus. Eu não posso estar te indicando, falando se é bom ou se é ruim, produtos de outras pessoas. Porém, as pessoas questionam muito se é homeopático. Não! Existe um kit de produtos vendido aí, livremente, né, que a gente sabe, que é um kit de produto que, na verdade, a pessoa fala, é produto manipulado. Aí, às vezes, fala, não, é produto natural, homeopático. Mentira, tá? Medicamentos homeopáticos são extraídos de fontes naturais, de plantas, tá? De, 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 de... Como é que eu posso falar? Do solo, de até mesmo animal, mas produtos naturais, beleza? É totalmente diferente de produtos fracionados de casa de ração. Preste atenção no que eu estou falando. Tem muita gente comprando um gato por lebre, falando, ah, mas é um produto manipulado, é um produto homeopático, é natural. Não é. Existe um kit de produtos que as pessoas indicam aí, sem critério nenhum, para as árvores. Deixa bem claro, sem critério nenhum, que eu vou te falar também algumas coisas que você tem que abrir o olho, tá? E aí, as pessoas vendem como manipulado ou homeopático. Não são, pessoal. Você já viu erro fluxacino homeopático? Não! É um produto sintético e é um antibiótico. Homeopatia é diferente. É o contrário dos antibióticos, entendeu? Então, erro fluxacino não é homeopático. Invermectina. Você já viu invermectina homeopático? Não! Então, não é um produto natural. É o mesmo informe que da casa de ração. A erro fluxacino é a mesma da casa de ração. Ah, mas é manipulado porque a pessoa mandou fazer no laboratório. Tudo que é produzido é manipulado. Ou você acha que não? O seu prato de comida, ele foi manipulado para ficar pronto. Entendeu? Então, qualquer coisa que tenha que misturar isso com aquilo e produzir, é manipulado. Você fez uma manipulação para ter ali o produto final. Então, não se iluda com essas coisas que manipulado é natural. Não tem nada a ver. Beleza? Natural é homeopatia. Produtos industrializados, produtos sintéticos não são homeopatia. Não são natural. Mas são manipulados. Um bolo... Como é que você faz? Você faz a mistura dos ingredientes e você manipulou. Entendeu? Então, qualquer coisa que você mexa, que você precisa juntar isso com isso para dar aquilo, foi uma manipulação que você fez. Então, você não pode se iludir que o nome manipulação quer dizer natural. Não tem nada a ver. Beleza? Exemplos do que eu falei agora há pouco sem critério. Nesse kit, essa pessoa vende produtos de casa de ração, tá? Manipulado ou não, mas são produtos de casa de ração fracionado. Errol Flux Assino, Ivermectina. Existe um produto, que eu esqueci o nome, que é um produto muito perigoso para ser usado sem critério nenhum. É um produto... Quando eu lembrar o nome, eu vou colocar o nome aqui na tela para vocês verem. É um produto que é usado como quimioterapia. Só para vocês terem uma noção. Até um médico veterinário especializado para usar esse produto, ele tem que pesar a tua ave e fazer uma manipulação, uma dosagem ideal para a tua ave. Porque é um produto de risco, é um produto controlado. Mas a pessoa vai lá e fala tantas voltas para tantas minhas durante tantos dias e você que se vire, entendeu? Com o peso, com a ave indicada, com o tamanho da ave, você que se vira. Por isso que eu falo sem critério nenhum. E um produto que traz riscos demais para a saúde da ave. Às vezes os riscos dela é tão grande ou tão perigoso quanto o malefício que você está tratando com ela mesmo, com esse produto. Então tem que ter cuidado, tá pessoal? As pessoas falam, ah, nesse kit tem, como eu falei, é o fluxacino, tem vitamina. Pessoal, vitamina é vitamina. Ah, é uma vitamina manipulada. Mas se ela não é natural, ela é manipulada igual casa de ração. Talvez até seja da casa de ração fracionada em frasquinha menor, a pessoa coloca a etiqueta. Então não confundam as coisas. Não é igual o meu produto. Deixando isso bem claro. Não estou aqui para denigrir o produto de ninguém. Estou aqui para dizer a verdade. Tem pessoas que usam o nome manipulado para dizer que é natural, que é o meu padre. Não é. É produto de carne e ração. Ah, mas eu estou pagando mais caro. Aí o problema é seu. A pessoa está sendo esperta, né? Está fracionando, compra um frasco grande de Vita Gold. Aí vai lá, divide vitamina, está suave. O cara vai lá e compra farinha de minhoca. Aí venda você como pura proteína. Proteína pura. Problema é seu. Está comprando. O cara não está errado. Está fazendo a função dele. Você que não pesquisa. Você que não se informa e está comprando. Tá? A pessoa é vendedor. E entenda uma coisa. Quando a pessoa é vendedor, o problema é que você disser, ele vai ter uma solução. Ele vai ter um remédio para aquilo. Mesmo não tendo, mesmo não servindo. O cara quer te vender. Eu já vi casos dessa pessoa conversando com um amigo meu. E meu amigo falou, cara, meu passado está com ácaro. Eu dei Ivomec, cara. Para ele aqui, uma gotinha, tal, não sei o que. Não, pelo amor de Deus. Você está doido, vai matar a tua ave, pelo amor de Deus. Compre esse produto aqui, ó. Ivermectina. Ivomec e Ivermectina é a mesma coisa. Mas só porque é o dele, não vai matar a tua ave. Se você comprou uma cadeiração, vai matar a tua ave. Você entendeu? E usam da mesma forma que eu ensinei no canal há cinco anos atrás. Quatro gotas para 50 ml de água. Então, é a mesma formulação. Você pode comprar aí, bem mais barato e fazer em casa, ter a quantidade que você quiser. Porém, você cai na lábia, né? Então, pessoal, existem medicamentos, kit de medicamento, que é fracionado de casa de ração. Você que não tem informação, vai lá e cai na lábia do vendedor e compra como uma coisa natural ou manipulada. Presta atenção, pelo amor de Deus. Ivermectina, o outro antibiótico que é até usado como medicamento que é servido até para câncer, né? Quimioterapia, ivermectina, vitamina, o próprio reofluxacino, esse outro antibiótico, farinha de ostra, proteína bruta, para aumentar a imunidade. Existe um risco muito grande, para você que não sabe. Se você der proteína demais para o teu passarinho, você pode estar acabando. Ah, aumenta a imunidade, não sei o que. Beleza, a proteína tem suas funções. Também tem o risco, mas as pessoas não falam do risco. Proteína demais pode prejudicar os rins da tua ave. Proteína demais pode atacar as articulações da tua ave. Mas isso ninguém te fala, né? Então, toma muito cuidado. Não são iguais aos meus medicamentos. Os meus medicamentos não são iguais a esses. E esses medicamentos não são naturais. Os meus, sim, são homeopáticos. Sem conta de indicação. Tanto é que a gente, quando formula no laboratório, a gente cria o registro e manda para a Anvisa e para a Secretaria da Fazenda, tá? Então, não tem conta de indicação nenhuma usando o medicamento homeopático. Esses outros, de casa de ração fracionado, tem conta de indicação, sim. Você gastaria ali 120, 150 reais para ter todos aqueles medicamentos em quantidades maiores. Você paga 600, 700 reais para ter quantidades menores, os mesmos medicamentos fracionados. Mas aí eu pergunto, o vendedor está errado? Não. Cabe você se informar melhor sobre o que você está comprando. Beleza? E não cair na lábia, é claro, da pessoa que quer vender. A pessoa trabalha com isso. Entendeu, pessoal? Então, só explicando. Não vendo no... Cortou aqui. Não vendo no Shopping. Não vendo no Mercado Livre. Para garantir os meus medicamentos, você só encontra comigo. Digo, é claro, para que eu possa garantir... Está tendo a se esconder. Já foi visto, já. Não tem a se esconder, não. Para garantir a qualidade do meu medicamento ter eficácia, você só encontra comigo. Por causa das falsificações e por causa de outros medicamentos que as pessoas tentam vender passando como se fosse natural, como se fosse toda a mesma coisa. Não é. Na Shopping tem medicamentos homeopáticos. Lá no Mercado Livre tem. Mas não são os meus medicamentos e às vezes são falsificações. Não estou dizendo que é. Estou dizendo que às vezes são falsificações. Como você não conhece, você não sabe. Então, acaba comprando gato por lebre. Lembre-se, não estou dizendo que é. Eu estou dizendo que os meus, você só encontra comigo para que eu possa garantir essa qualidade no produto, a qualidade na manipulação e, é claro, a eficácia do produto. Beleza? E a quantidade de componentes que o meu produto vai. Às vezes você se ilude com um produto mais barato, porém, é um produto que só tem um componente, enquanto o meu tem seis. Beleza? Então, aí a diferença. Beleza? E a quantidade também no frasco. Deixando isso bem claro aí para todos vocês. Espero ter tirado essas dúvidas. Beleza? Tamo junto. É nóis. Então, pessoal, eu finalizei o vídeo, mas eu voltei. Trotrazuril é usado como quimioterapia em suínos e frangos de corte. Mas, para isso, tem que passar por uma rigorosa bateria de exames e, dependendo do peso do animal, é ser formalizado a dosagem certa. Beleza? Outra coisa que eu tenho que deixar bem claro. Não se faz prevenção com ivermectina, protrazuril, com errofluxacino. Isso são medicamentos formulados para tratamento após diagnosticado o problema. Isso são antibióticos de amplo aspecto perigoso para o organismo. E as pessoas, infelizmente, estão sem critério nenhum mandando fazer isso a cada seis meses como preventivo. É um erro grave que pode custar futuramente a vida da tua ave. Beleza? Então, você tem que ter muito, mas muito cuidado com esse tipo de coisa. Ah, errofluxacino. Errofluxacino em filhotes prejudica principalmente o desenvolvimento. A formação óssea, o desenvolvimento, pode prejudicar as articulações, assim como os órgãos. E isso não pode ser usado de forma desacerbada, de qualquer jeito. Entendeu, pessoal? Só um exemplo para vocês terem uma noção. Beleza? Desculpa aí. Mas eu tinha que voltar para finalizar o vídeo falando para vocês que não se faz prevenção com medicamento que é destinado para fins curativos. Beleza? Deixando isso bem claro, aí fica a critério de vocês. Valeu? Fala, galera. Acabei de dar uma entrada aqui para ver como é que estão os meninos, né? Tudo ok. Só tem muita pena no chão, muita comida que eles jogaram. Peneiro, comida e o aquecedor, já que está fazendo muito frio, né? Mas o aquecedor não pode ser virado para as gaiolas, tá, pessoal? Esquenta demais. Está no mais fraco e mesmo assim já está com a temperatura boa aqui dentro. É virado para onde não tem nada, entendeu? E aí E aí E foi.